Eu vou ser a melhor gorila Ora, é claro que vais Essa força e poder Sem chance para escolher A seu tempo tudo, tudo terás Na viagem que é a vida Há respostas que vais querer Subirás essa montanha Terás o céu saber Filho de homem, tu vais ver Com a alma voarás Com orgulho vais viver Filho de homem, homem, tu serás Sem ninguém que vá guiar-te Ninguém para dar a mão Mas com calma e sentimento Algum dia um homem serás Filho de homem, tu vais ver Com a alma voarás Com orgulho vais viver Filho de homem, 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 tu serás Aprendes ensinando E ensinando aprenderás Destruirás a vida e o amor Tantas coisas que sonhaste E essas três visões Esse tempo já estão Esse tempo já está perto Chegou a tua fé Filho de homem, tu vais ver Com a alma voarás Com orgulho vais viver Filho de homem, homem, tu serás Filho de homem, homem, tu serás Filho de homem, homem, tu serás Filho de homem, tu serás Filho de homem, tu serás